Música Ao falar em Vietnã, a primeira referência que vem à cabeça é o conflito com os Estados Unidos. Mas o lugar está se tornando um destino turístico bem procurado e muita gente está descobrindo que o país vai muito além desse passado recente. O Vietnã tem praias, montanhas e caminhadas para quem não abre mão de natureza. Tem também uma comida sofisticada em que receitas milenares receberam influência da colonização francesa e tem oferta de massagens de todo tipo com preços super baratos. A oferta começa a partir de uns 2 dólares mais ou menos. A capital Hanoi é o centro de partida para qualquer viagem pelo norte e vale a pena passar alguns dias por lá. Um dos lugares mais sagrados para os vietnamitas fica na cidade, o Mausoléu de Ho Chi Minh, considerado o libertador do povo e herói da reunificação do país. O corpo dele foi embalsamado e está exposto neste mausoléu. Uma atração menos mórbida é o lago Huan Kien, que conta com um tempo bem no meio da água que pode ser visitado. De Hanoi, é fácil ir até a Baía de Halong, que está na lista das 7 maravilhas naturais do mundo. A melhor maneira de visitar o lugar, que tem 1.969 ilhas, é de barco, claro. Com o passeio de dois dias e uma noite, dá pra ir até uma área mais reservada da Baía, onde não há tantos turistas, passear de caiaque, conhecer uma aldeia de pescadores flutuante e também uma fazenda de ostras, onde se fabricam pérolas. Outro destino obrigatório no norte é Sapá, que fica no topo de uma encosta íngreme cercada por plantações de arroz. A cidade é cercada por pequenos vilarejos, onde vivem etnias com línguas e costumes particulares. O lugar é ideal para fazer longas caminhadas, andando pelos campos de arroz e passando por algumas dessas vilas. Há também a opção de se hospedar na casa de uma família local. Uma experiência sem luxo nenhum, mas que vale muito a pena. O centro do Vietnã guarda um passado histórico muito rico. Huê foi a capital escolhida pelos imperadores da dinastia Nguyen, que dirigiu o país de 1802 a 1945. Dá pra visitar a cidadela onde os imperadores viviam, que é um dos tesouros arquitetônicos do país. Uma boa dica é alugar uma moto, que é o veículo preferido dos vietnamitas, pra ir até os túmulos dos imperadores. Mas essa programação não é nem um pouco mórbida. Esses túmulos são um passeio pela natureza. Os imperadores eram enterrados em locais afastados, cercados por belos jardins, lagos e monumentos históricos. Ainda no centro, a cidade de Hoi An foi um porto importante até o fim do século XIX, mas congelou no tempo. O centro antigo manteve as casas de mercadores japoneses, templos chineses e antigas casas de chá, que hoje foram convertidas em lojas, restaurantes e alfaiatarias. Tudo decorado com lanternas coloridas acendidas ao entardecer. A cidade agrada também a quem gosta de praias. Em Nhan Bang, considerada uma das melhores praias do país, vale caminhar pela larga faixa de areia branca e observar os pescadores, que tecem suas redes dentro de curiosos casulos de palha. A antiga capital do Vietnã do Sul, Saigon, presenciou a derrocada dos Estados Unidos na guerra e, com a reunificação, foi rebatizada de Ho Chi Minh. O lugar que melhor representa a guerra contra os americanos fica a duas horas de lá. A rede de túneis de Kuxi se tornou lendária nos anos 60 porque facilitou o controle Vietcong de uma área rural a apenas 30 quilômetros de Saigon, bem perto dos americanos. Hoje, os turistas podem ver os diversos tipos de esconderijos concebidos pelos vietnamitas e até entrar em alguns deles. Bom, essas são apenas algumas das atrações que você vai encontrar no Vietnã, mas ainda tem muitas outras dicas no caderno Viagem desta terça-feira. Boa viagem para você e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!